Nunca, não é tudo, pode, pode, pode Se o meu amor vai sem parar Tá tudo vai pra frente De peixinho vai pra trás Quem quiser, tá com a gente Pode levar, não quer demais Vai vir a parte do poema, que é assim Hilari, hilariê, ou, ou, ou Hilari, hilariê, ou, ou, ou Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, boli, boli Tá na hora, tá na hora, tá na hora Tá na hora, tá na hora, tá na hora Tá na hora, tá na hora, tá na hora